Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia. Ecos da vida. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Galatas 6, 7 O menino caminhava com seu pai por uma montanha. De repente tropeçou, caiu e deu um grito. No mesmo instante ouviu o eco da sua voz. O menino pensou que era alguém e começou a discutir com a voz. Quem é você? E ouviu, quem é você? Não te interessa, não te interessa. Você é um covarde, você é um covarde. Cada palavra que dizia de ofensa era repetida pelo eco. E o menino ficava cada vez mais irritado. Até que o pai interrompeu o filho e disse, Filho, observe bem. E gritou, bom dia. E ouviu, bom dia. Você é gente boa. Você é gente boa. Um abraço. Um abraço. Assim, cada palavra bonita que o pai falava, ouvia de volta. Até que o menino percebeu que ouvia apenas o eco de suas palavras. O pai aproveitou para ensinar ao filho que na vida também acontece assim. Quando buscamos viver fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, tendo uma vida correta, nós somos abençoados. Mas se buscamos o que é mal, sendo egoístas, sofremos as consequências, grandes problemas enfrentamos. Essa história me lembrou uma lei estabelecida pelo próprio Deus. A lei da semeadura e da colheita. Este é um princípio universal. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos atos, com as nossas decisões. Elas podem produzir um eco de acordo com o que estamos fazendo. Não podemos semear o mal e colher o bem. Não podemos semear ventos e colher bonança. Não podemos plantar espinhos e colher figos. Não é possível semear na carne e colher bênçãos espirituais. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras e dará a colheita conforme a sua semeadura. Há várias pessoas pensando que esta lei não existe. Passam a vida semeando maldade e esperam no final colher bondade. Fazem da sua história uma semeadura maldita de ódio e esperam colher compreensão e amor. Isso é absolutamente impossível. Assim como não podemos negar nem alterar a lei da gravidade, não podemos alterar as leis morais e espirituais. Não adianta depois ficar reclamando de tudo e de todos. Cada um deve examinar a sua própria vida para ver se está colhendo o que plantou. Vamos pedir forças e a misericórdia de Deus para enfrentar as nossas lutas e dificuldades, para enfrentar as consequências das nossas decisões. Vamos orar, queridos? Senhor, ajuda-nos para que possamos semear amor, bondade e paz no coração das pessoas que convivemos especialmente dentro de casa. Ajuda-nos a plantar sempre coisas boas na esperança de colher também as tuas ricas bênçãos. Deus abençoe a todos nossos queridos e queridas que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe. Amém.